E então a minha, a minha vontade é ir pro torneleiro, cara, pra reconter, na verdade, reconter, 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 que o Comanf ele instigava a gente lá, porque das pessoas, né, chegava os Comanf lá, porra, chegou os Comanf, vieram correndo lá do aeroporto, caralho, puta que pariu, e fica aquela porra, quer ser o Comanf, quer ser o Comanf, quer ser o Comanf, quer ir pro torneleiro, e chegava lá, quer ser, e me preparava, veja, pra isso, e cheguei ansiado, porque ele ficava aí pro torneleiro, quer ir pro torneleiro, e correndo atrás, falando com um, falando com o outro, e deu certo, cara, eu fui pro torneleiro, cara, chegando no torneleiro, em 96, em dezembro, me apresentei lá, fui direto pra, pra reconter, chegando no recontem, quando a gente abriu, era, até a gente abriu, filé de borboleta, o pessoal falar pra ele, ele foi do meu turno, em 95, do turno no qual eu fui desligado, do Jacarezinho, então tinha um Uruguai, e tinha ele como oficial, e tinha também o Tenente Enes, tinha dois oficiais, 01, 02, e o, o da, e tinha o do Exército também, e tinha esse Uruguai, então, ele tava na Reconter, aí quando chegou lá no torneleiro, a Reconter tava indo pra, para lá, a Reconter era uma companhia independente, mas aí, ela foi unificada, ela era a Reconof, a Reconof era lá da, do outro lado da ponte, lá, para que diz ter mergulho, e a Reconter era reconstituição do TRS, as duas companhias foram pra torneleiro, como eu me apresentei em 96, eu já tinha operado com alguns militares da Reconter, e era uma companhia que realmente era profissional, ali o profissionalismo batia e parava, era ali mesmo, os caras eram muito profissionais, então eu fui pra lá, fiquei, na minha vida, lá na Reconter, que na verdade, na verdade, quase a minha vida toda aqui no Rio de Janeiro foi Recon, e, e pra ser um Reconteriano, tem que ter um bom preparo físico e ser militar inteligente também, né, é quase igual ao tirador também, e Reconteriano, ele, era uma companhia na qual, quando chegou lá no torneleiro, tinha fio global, tinha freezer, forro de cama, tinha um sorvamento, que era SD6, HK4, SD6, né, e tinha alguns aparelhos optrônicos, como PVS4, PVS5, tinha os nossos GPS, que era, tem pac, que parece que falavam, um GPS desse tamanho assim, que na época era aparelho de ponta, né, era, e só tinha esse GPS, mas esse GPS era padrão, velho, só que ele durava bastante, que esses GPS, que eram duas baterias, a duração era tipo 8 horas, 12 horas, entendeu, dependendo da bateria, que é alcalina, né, beata, ainda pequena, né, e esse impact, eu acho que eram 6 baterias, 9 baterias, uma coisa assim, ele durava mais tempo, então, então tinha vários aparelhos, então isso gerou lá no torneleiro, gerou no torneleiro assim, pô, companhia, 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 que é a maior parte dos dois militares da Reconter, eles, eles não eram com a Manf, né, não eram com a Manf, e o comandante J.A. Jorge, que era o comandante da companhia, naquela época em 96, ele era, então dali saiu o Cartitu, né, Vladimir, saiu a Gildo, e saiu outros militares lá pra fazer o Coman 97, outros anos aí, aí, então, foi se tornando a companhia Reconter, todo mundo já passou pra se tornar com a Manf, né, o Geraldo deu o nome, pô, o Geraldo deu o nome, quem podia dar o nome ali, deu o nome, inclusive eu, o Cristiano, o Douglas e outros lá, todos deram o nome também, só que a gente também não pôde fazer, porque nós estávamos em estado de cabo, aí nós ficamos pra 98. E aí que foi nosso azar, em 98 já não tinha mais pra cabo. Você percebeu que a porra toda dificultando pra mim, cara? Na etapa do senhor, a garra, né? Na etapa, cara, porra, velho, aí, e aí eu, o Bezerio, né, o Bezerio, o Cristiano, esses caras, como eu, o Bezerio e mais outros militares lá, já éramos cabos estabilizados, na verdade, a nossa turma, por ser 92, e aí a gente já estava estabilizando em 98. Então, a gente fez um requerimento, que era naquela época, pedindo pra que os cabos estabilizarem, pudessem fazer o Comanfe. Isso sortiu efeito depois, então, até que hoje em dia, cabo... Hoje em dia, é verdade. Mas graças ao Bezerio, graças à casa da minha turma, entendeu? Que nós queríamos fazer o Comanfe, naquela época nós fizemos esses requerimentos. Então, sortiu efeito depois. Porque em 98 só era pra sargento oficial, já. Então, eu comi em 91, aí que vem a história, cara. Não sei se eu posso falar, já. Aí, em 2001. Bom, aí vim aquele negócio do autonismo que eu falei pra você de novo, camarada. Eu fiz o... Montanha em 97, né, com o termo. Aí, fiz o Comanfe em 98. Operações especiais? Eu sou o 20, o número 20, e o meu número no Comanfe é 20. Se vocês procurarem lá, vai estar 20 também. Caraca! Eu fiquei no mesmo número. Na marca, na marca. 20, eu sou o 20º. Isso é, pô, uma referência dos primeiros operações especiais que teve. Então, já tinha, né, mas só que, pô, acho que não sei qual era, acho que era outro nome. Acho que era outro nome. Não, desde que foi criado, o senhor foi o 20. Foi o 20. Foi o 20. Na marca. Então, nossa turma aí, pô, começou com um bandão, hein. Eram 60, 70 e pouco, na verdade. Já o primeiro dia, eu saí bastante. Bom, mas aí vem a história do autonismo. Pô, eu cheguei em 96, queria fazer o Comanfe, não fiz, fiz os exames físicos. Eu me lembro que os exames físicos, eu voltando um pouquinho aqui, eu me lembro que aqueles caras com o Comanfe que estavam fazendo lá o Medeirão e os outros caras, vai fazer o Comanfe, boy. Vou. Então, vai quicando logo aí, ali do lado da sala de estado, velho. É a mística do batalhão. É, quicando, fazendo os exames já. O cara estava marcando. Você procurava o instrutor para fazer exame, ele mandava você quicar onde que fosse. Já vai quicando logo aí. E quicaram até cair, pô, para dar 50 canguru, né. Pô, eu acho que eu falava 50 canguru ali ainda. 50 canguru já começava a ficar bamba as pernas. E as fricções, alguma coisa assim. Corrida, ele manda correr ali, né. Se você fosse procurar ele 11 horas, meio-dia, fodeu. Ele ia mandar correr aquele horário, né. Depende também, né, cara. Porque hoje em dia você vê que os caras falam, não, tem que ter ambulância. Mas não, tem que ter ambulância. Obrigado.